Nesse vídeo eu irei mostrar todo o meu material escolar de 2023. Primeiro eu vou começar com os meus marca-textos. As horas vocês podem ver que tem marca-textos novos e marca-textos velhos, que tem até o meu nome aqui. Mas eu vou mostrar todos eles pra vocês aqui. Vou começar aqui com os novos, tá? Eu comprei esse laranjinho aqui novo, este verde, este rosa e este azul. Eles são novinhos, tá? Eu vou mostrar pra vocês a ponta. A ponta é super fina, mas eles são novinhos. E foram comprados esta semana ainda. For novinho, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudinho certinho, as pontas e o jeito que eles são. Eu falei, são todas as pontas finas, ó. Tá vendo? As pontas deles são todas finas. São da Estabilo, esses quatro. São todos da Estabilo, tá? São todos novos, comprados agora. Essas são as tampas deles, ó. Eles são todos novos, comprados agora. E agora eu vou mostrar pra vocês os velhos, que eu vou continuar usando este ano ainda. Esses são os velhos, mas eu ainda vou continuar usando eles, tá? Ó, tá até escrito meu nome. Esses são os velhos, mas eu ainda vou usar eles, porque, ó, eles não estão com uma qualidade muito ruim. Então, eles ainda escrevem e eu vou mostrar, e eu vou ainda continuar usando eles. Agora a gente vai pras canetas. Olha, eu não tenho muita opção de caneta, porque eu não comprei muito este mês. Mas agora a gente vai pras canetas e eu vou mostrar tudinho completo pra vocês aí do canal. Tanto como todas as outras, aqui vai ter canetas do ano passado, que eu já usei o ano passado. Mas, no entanto, elas ainda estão boas, porque eu estou usando este ano. Então, eu vi todas as canetas minhas que não estavam boas e as que não estão boas. Eu não vou usar este ano. E a que estão aqui, quer dizer que está boa. Pessoal, estas daqui são as novas, tá? Eu não comprei muita caneta, porque eu já estou no segundo ano. Então, eu não sou aquela pessoa de usar muita caneta, tá? Ó, eu comprei umas coloridas aqui deste lado, como vocês podem ver. E algumas personalizadas deste lado, como vocês podem ver. Não comprei muito, porque este ano eu vou pro segundo. Então, eu não tenho uma idade de ficar comprando aquele monte de caneta, tá? Mas eu vou mostrar todas elas pra vocês. Eu vou pras canetas de escrever em quadro, porque a minha escola pede, sim, caneta pra escrever em quadro. Então, eu tenho umas aqui. E eu vou mostrar todas elas pra vocês. Eu não comprei muita, só como vocês podem ver. Eu só comprei esta aqui, esta azul. E esta amarela. E esta aqui preta, pra escrever mesmo no quadro. Esta aqui eu gosto de escrever no quadro com ela, que é da Radex, tá? Mas eu também gosto de escrever com a da Piloto, tá? Eu também gosto. Esta aqui é da Piloto. Eu gosto de escrever com... Não, esta aqui é da Radex. Nossa, essas são da Radex. Esta é da Piloto, né? Não, tudo da Radex. Eu achei que eu não tinha comprado a caneta da Radex. Mas esta aqui, olha gente, esta aqui é da Brushmarker. Vou mostrar pra vocês como que ela escreve. Ela tem uma ponta muito finíssima, ó. Ela tem uma ponta muito boa pra você estar escrevendo. Olha, olha que delícia ela, ó. Ela tem uma ponta muito finíssima pra você estar escrevendo com ela. E comprei esta aqui também, mas esta aqui é mais uma canetinha, olha. A ponta dela é ponta de caneta, tá vendo? E esta daqui que eu já tenho um ano passado, que é da PIC, mas esta aqui é marca-texto. E eu adoro ela, ó. Ela é super eficiente, olha. No marcar dela, ela é muito boa. Mas as coisas, cola como lápis e as coisas assim, escrevendo no estojo pra escrever mesmo. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Enfim, meus, foram bastante usados, como a cola foi usada. A cola não, a cola nova. As tesouras foram usadas. Marca-texto é no... O... Coisa que é novo. Tem um lápis novo, outro é velho. A borracha é nova. E o apontador é usado do ano passado, ó. Essas coisas aqui eu não vou mostrar muito, porque não preciso entrar muito em detalhes desses aqui, né? Agora eu vou mostrar os meus cadernos de 2023. Esse é o de artes, ó. É do governo mesmo. Eu não comprei muito caderno de artes esse ano. Esse aqui é do próprio governo. Esse é o de artes. Esses são do governo também, mas como eu estudo... Mas como eu estou no segundo ano, então eu não vou ficar comprando um caderno muito. Então eu vou usar esses três do governo. Ah, e esses três cadernos são os meus xodós, que são do Night United. Como vocês não sabem, eu sou muito fã do Night United. E esses são os cadernos dele. Nossa, eu amo completamente os cadernos dele. É minha paixão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, porque eu vou estar trazendo de novo o resto agora do material. Porque eu vou comprar mais ainda, eu vou comprar mais. Se você quiser a parte 2, deixa aqui no comentário que eu vou estar trazendo para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, valeu e tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.